Há uma nova cidadania em curso, essa cidadania é fundamental, há uma demanda do eleitorado, há um crescimento da demanda por eficácia aliada à ética e parte da elite política brasileira ainda não entendeu isso e continua nomeando parentes e continua tomando atitudes estranhas, não entendeu. Esses dias na televisão eu cheguei a insinuar que a elite política brasileira se assemelha à francesa de 1789 ou à Rússia de 1917. Não percebem o vulcão que está sobre os seus pés. O que ocorreu no Espírito Santo foi um ligeiro alerta de que a nossa sociedade corre o risco de ruptura, porque não encontra modelos, porque não tem heróis, porque não acredita em ninguém, porque vive uma crise e sente que aqui é cada um por si. Se não houver um pacto político que não é apenas o federativo, esta vontade de fazer algo novo se transforma em ódio e aí a gente não perde o cargo, a gente perde a cabeça. A sociedade não fica irritada, ela passa a tocar fogo, a promover saques. O que o Espírito Santo anunciou é que cabe à política não garantir o paraíso, mas pelo menos evitar o inferno. E o inferno é o destino quando eu abandono a sociedade às suas próprias contradições. Eu diria que tanto eleitores quanto filhos e alunos querem limites, atenção e afeto. Querem esses limites, querem alguém que diga com clareza, olho no olho, que é possível, que eu acredito naquele espaço. Para finalizar, que o tempo se encerra, acredito profundamente no consenso porque sou professor. Há 35 anos dou aula. Acredito no consenso porque é preciso dizer às pessoas sobre o valor da vida pública e da vida social. Mas não sou tão romântico que eu não acredite também na coerção. É preciso clareza nas leis, punição aos fraudadores e muito consenso. A junção de consenso e coerção produz uma sociedade estável. Nunca houve no mundo sociedade baseada exclusivamente no consenso. E nunca houve uma baseada só na coerção. Eu preciso acreditar que isso pode dar certo, que é melhor viver num mundo tranquilo, claro e honesto, que eu seja tratado como cidadão para quem o Estado existe, mas que existam leis claras de punição, tanto para o cidadão que erra quanto para o administrador que se desvia. Coerção e consenso juntos promovem maravilhas. Não acredito só na sala de aula e não acredito só na PM ou na guarda municipal. Acredito nas duas coisas trabalhando juntas. E quando nós conseguirmos isso, nós teremos fundado. Aí sim, não apenas um novo pacto federativo, mas tornado viável a existência de novo da sociedade brasileira. Um país com 8 milhões 511 mil 965 quilômetros quadrados. Um país com mais de 206 milhões de habitantes. Não fustigado por nenhuma tragédia natural. Com solo arável ou superior a quase todos os países do mundo. Com recursos hídricos abundantes. Sem uma guerra civil dilaceradora nem a paixão religiosa que promove no Oriente Médio a destruição da sociedade. Um país sorridente. Só não dá certo porque as pessoas ainda não acreditaram que isso é possível. Como o velho professor de moral e cívica, resta dizer de novo, eu acredito muito neste país. E mais hoje do que há 20 anos. Porque sinto que pela primeira vez na história da nação brasileira, nós temos um milionário branco rico na cadeia. E governantes do primeiro escalão de um governo que estava no poder. Isto é inédito. Tem muito a ser feito ainda. Mas o que já foi feito é um início. Que esse início se transforme numa aurora boa, eu torço muito. Porque eu moro aqui e não tenho plano B. Se isso afundar, eu moro nessa arca. Se a arca afundar, eu me afogo junto. Eu não tenho plano B, eu não tenho dupla cidadania. Eu sou brasileiro. E aprendi há muito tempo para encerrar uma frase tirada do único Estado que sabe cantar o seu hino, que é o nosso. Nenhum outro Estado da Federação sabe que não basta para ser livre, ser forte, nem aguerrido, nem bravo. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Profeticamente, há 160 anos, isso já era cantado. Quem não tem virtude acaba por ser escravo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.